Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Aberto o período para a renegociação de parcelas em atraso do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Do Rio de Janeiro, a repórter Priscila Terezo tem as informações. Os estudantes que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, até o segundo semestre de 2017 e estão com parcelas atrasadas, podem renegociar a dívida até o dia 29 de julho. Os alunos podem optar pela quitação em até 48 meses, o que facilita o pagamento dos valores, porque antes o pagamento era apenas à vista. Para fazer a regularização da dívida, o estudante deve procurar a instituição bancária onde foi assinado o contrato do FIES e pagar a parcela de entrada, que corresponde ao maior valor entre 10% da dívida consolidada vencida e R$ 1.000. O valor da parcela resultante da renegociação não pode ser inferior a R$ 200. Mais de meio milhão de estudantes estão com contratos de financiamento na fase de amortização e com atraso no pagamento das prestações. O saldo devedor alcança R$ 2 bilhões e R$ 200 milhões. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo para o governo Agora. Quem recebe o benefício de prestação continuada, continuada, ou BPC, e ainda não renovou a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal deve ficar atento. A falta desse procedimento pode causar a suspensão do benefício. Veja na reportagem. Dona Iva, de 70 anos, recebe o benefício de prestação continuada desde 2014. Dependo dele para viver, para tudo. Pagar conta, para as compras, para medicamento, para tudo. Tem direito ao BPC, idosos com mais de 65 anos que possuam renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa, ou quem tem algum tipo de deficiência. Para ter direito ao auxílio, é preciso se registrar no Cadastro Único do Governo Federal e renovar a inscrição a cada dois anos. O Ministério da Cidadania mantém um cronograma especial baseado no aniversário dos beneficiários para o primeiro cadastro ou a renovação da inscrição no Cadastro Único. Mas nem todo mundo se lembra ou consegue fazê-lo. Em todo o Brasil, mais de um milhão de pessoas correm o risco de perder o benefício. E nós temos esse agrupamento importante que precisa se cadastrar. A lei determinou isso. O Ministério Público nos obrigou a cumprir a lei e nós temos buscado cumprir com muita parcimônia, com muita preocupação de não causar injustiças. Para se cadastrar ou atualizar a inscrição, basta comparecer a um centro de referência de assistência social ou a prefeitura do município. É necessário levar CPF e comprovante de residência. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto